Hoje você vai aprender a fazer um sabão de coco, lava-roupa, super potente, com pouquíssimos ingredientes. Então já curta, comente e compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. Se você tá chegando agora, já se inscreva, ative o sininho pra não perder nada. E o melhor, esse sabão já fica regulado na hora pra você usar o cheirinho, ó, maravilhoso. Então, bora pra receita de hoje. Bom, gente, pra começar a nossa receita de hoje, tá, esse sabão de coco, aqui eu já separei 75 gramas de soda cáustica em escana diluída em 100 ml de água, tá? Já tá bem diluída, mas ainda tá quente. Vou adicionar aqui na nossa bacia, show? Aqui no mesmo copo de medida, eu vou medir 500 ml de óleo. Ó, 500 ml de óleo e 400 ml de etanol. O álcool 7090 pode usar 500, mas como quero usar etanol, né, porque tá difícil de encontrar o álcool 70, vou usar 400 ml só, tá? Pronto, 400 ml. Vamos dar uma misturada muito boa, tá? Antes mesmo de colocar na nossa bacia com a soda. Ficou assim esbranquiçado, aí você pode adicionar aqui na bacia com a soda. Agora é só misturar, não tem erro, tá? Ó, mistura, 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 mistura. Quando você começar a ver que ele tá querendo pegar ponto de saponificação assim, ó, tem que sair esses pontinhos de óleo, ó. E eu só mudar de cor. Ó, tá querendo começar a mudar de cor? A gente pega aqui a nossa essência, tá, de coco. Vou colocar um pouquinho só dela. Ó, o cheiro maravilhoso. E vamos misturar. Por que a essência aqui? Porque esse sabão aqui eu vou usar pra lavar roupa. Então, eu não quero que a roupa fique com cheiro de rança. Então, essa é a técnica pra tirar o cheiro de rança. É só você colocar a essência na hora da saponificação. Muita gente fala pra mim, Bernardo, esse cheiro de soda subindo, cadê a máscara e tal? Gente, eu tenho a janela aqui, o ventilador ainda fica ligado no fraquinho pra jogar o vento longe, tá? Então, sim, não fiquem preocupados com isso. Pelo amor de Deus. Show? Prestem atenção aqui na receita, que a receita é maravilhosa. Então, não precisa ter pressa, tá? Vamos fazer no ponto de vela. Ô, Bernardo, como é que é o ponto de vela? Simples. O ponto de vela vai mudar de cor. Ele vai descer a cor como se fosse um refrigerante Coca-Cola. E depois ele vai subir a cor dele. Ele vai ficar transparente, vai começar a criar uma película por cima. Essa película que a gente quer, tá? Que quando a gente levante, fique pendurado. Tipo, como se fosse uma vela derretida. Ó, eu vou mudando de cor ele aqui. Ó, já tá escurecendo. Ó, ficou transparente do nada. É porque ele tá dando essa purificação. Agora ele vai começar a subir a cor e vai começar a criar essa película. Não tem erro. Se você seguir o passo a passo, do jeito que eu tô mostrando, não tem como errar. Show? Ó, ainda não. Tá ocorrendo essa purificação, mas ainda não chegou no ponto de vela. Como é que eu sei que vai chegar no ponto de vela? Primeiro, comece a criar essas bolinhas, tá? Porque você sabe que tá sabonitão, tá? Eu vi lá no sabão. Vou até reposicionar a câmera pra vocês verem melhor. Aqui, gente, reposicionei a câmera pra vocês verem melhor. Não sei se vai estourar por conta da janela ali. Mas olha aqui. Ó, tá descendo a cor. Vai, já subiu um pouco a cor. E ele vai começar a criar essas bolinhas aqui, como se fosse esse de sabão. Que é de sabão, né? Ó. Continua misturando sem pressa. Até porque eu tô usando pouca soda. Levando um pouquinho, nada ainda. Então continua misturando, sem pressa. Gente, enquanto eu tô misturando, tá? Até pegar o ponto de vela, eu já coloquei água pra ferver, tá? Coloquei dois litros, mas eu vou usar só um. Eu sempre coloco mais caso eu precise. Então, aqui, gente, já chegou no ponto de vela também? Olha as películas, ó. Ó, ó. Ó, a película aqui por cima. Ó. Aqui, não sei se dá pra ver pendurado. Mas tá com a película de vela por cima. Então, vamos colocar um litro de água fervendo, tá? Pronto, um litro. Que foi metade dessa minha chaleira. Vou misturar muito bem pra desfazer esses gruminhos, tá? Gruminhos não, mas essa película do ponto de vela. Ó, já se desfez. Agora vamos começar a entrar com água em temperatura ambiente. A água em temperatura ambiente, nós vamos de litro em litro. Sendo que o mais importante é o primeiro litro. Que a gente tem que ir bem devagar pra não talhar a nossa receita, tá? Não para de misturar enquanto você estiver colocando. Assim, o primeiro litro é bem fininho, tá? Pra você não estragar a sua receita. E com paciência. Não adianta você tacar de uma vez só, senão vai talhar. Você tem que baixar essa temperatura primeiro. Aí você vai sentir que ele vai começar a engrossar. Depois que ele começar a engrossar, aí você pode colocar tranquilamente o restante da água pra completar a sua receita, tá? Ó, o primeiro litro já foi. Vou colocar mais um litro, tá? Aqui eu tenho mais um litro. Esse segundo litro pode colocar despreocupado, porque não talha mais. Só o primeiro litro que você tem que se atentar, tá? Porque se você botar muito rápido, ele talha. Ó, coloquei. Tá aqui, ó. Perfeito a nossa receita. Ó, tá quente ainda. Ela vai engrossar bastante. Agora vamos entrar com bicarbonato. Gente, aqui eu tenho 100 gramas de bicarbonato diluído em um litro de água, tá? Vou misturar muito bem. E vamos colocar aos poucos, tá? Não sei se eu vou utilizar esse bicarbonato todo. Vamos lá. Bem aos pouquinhos. Sempre de olho na receita, tá? Não deixa a área de brunqueçar. Ó, sempre no finalzinho fica um pouquinho de bicarbonato. Vamos colocar. Ó, coloquei tudo. Vamos misturar muito bem. Nessa receita aqui, eu não vou colocar ele em T.A., tá, gente? Porque eu quero ele perolado, bem bonitão. Ó, acabou de colocar o bicarbonato? Vai misturar, porque sempre, mesmo assim, sempre vai bicarbonato profundo. Então mistura até ele diluir totalmente. Bernardo, como é que eu vou fazer pra esse sabão de coco ficar branquinho? Segura aí que eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar mais um litro de água. Mistura aberto. Agora vamos medir o pH dele, tá? Vamos ver como é que tá o pH dele. Porque como a gente fez com pouca soda, e colocou mesmo um pouco mais da quantidade de soda de bicarbonato, talvez já esteja no pH correto. Porque eu falo de verificar o pH, por quê? Se o pH não estiver regulado, a gente entra com mais bicarbonato. Se ele já estiver regulado, a gente entra com sal, porque o sal, ele não vai fazer diferença no resultado da nossa receita, tá? Vamos ver. Ó, verdinho já, que tá o nosso sabão. Show? Então, como ele tá verdinho desse jeito, ele tá uns 8, tá? Ele ficou no mesmo pH do bicarbonato. Sendo que eu quero ele um pouquinho mais forte. Se você quiser pra roupas mais delicadas, pode deixar ele se pegar. Ao invés de colocar a barrilha que eu vou colocar agora, você coloca sal, tá? Até ele ficar branquinho. Mas é um ponto de branquinho sem talhar ele, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui eu tenho 60 gramas de barrilha leve, tá? Não se preocupe aí com o barulho de fora, porque o povo aqui de baixo é a mão educado, tá? Então, se eu não gravar assim, eu não gravo. Então, a gente tem que gravar com o barulho mesmo, infelizmente, tá? Ó, 60 gramas de barrilha leve. Vou colocar aos poucos e sempre observando a nossa receita, tá? Ó. Ó, foi os 60 gramas de barrilha. Vamos ver como é que tá o PHD. Ó. Ficou um verde mais escuro. Então, eu posso colocar um pouquinho mais de barrilha, tá? Tem que ficar... Se eu chegar num azulzinho... É... Quero que eu chegue num verde escuro, num azul, tá? Porque aí eu vou estar satisfeito. Eu quero ele bem potente pra lavar a rua. Então, vamos colocar mais 40 gramas de barrilha leve, tá? 40 gramas de barrilha. Vou colocar aos poucos e misturar. Sempre de olho na coloração, tá? Ele vai querer começar a esbranquiçar. Mas você não deixa ele ralear, não, tá? A gente quer ele branco, mas não quer ele ralda. Então, prestem bastante atenção. Tá? Dá uma misturada boa. Agora o PH já deve estar ótimo, tá? Aqui, gente. Vamos ver como é que tá o PH agora dele. Bom, já foi pra um verde bem escurinho. Então, pra mim, tá ótimo já. Não vou colocar mais barrilha, não. Aqui, ó, eu já separei um litro de água, tá? E aqui tem quatro colheres de sopa de sal. Eu fiz uma salmoura. Pra quê? Pra chegar nesse ponto que a gente quer. Show? Não vou utilizar tudo, provavelmente não, tá? Sempre você coloca os poucos e vai observando a sua receita. Ela vai esbranquiçar, mas você não pode deixar ela afinar, tá? Isso se você quiser ele branquinho ou, assim, litoso, tá? Mas se você não se importa com isso, nem precisa fazer isso não, tá? O bom que a gente coloca o sal aqui, ele dá uma rendida maior no nosso salão. Enfim a propriação no fundo. Devagarzinho, tá, gente? Eu acho que vai tudo. Ó, foi tudo. Ficou branco, 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 branco. Tá vendo? Ó. Assim que a gente quer. Tá? Branco, mas não afinou. Tá entre a linha quase desandando, tá? Mas é nessa linha aqui que ele fica desse jeito assim, branquinho. Show? Que nem leite. Agora aqui, pra mim o cheiro já tá bom, mas eu vou colocar só mais um pouquinho de essência, de coco, pra ficar mais forte, tá? Ó, gente, cheiro maravilhoso. Bernardo, não tem essência. O que que eu posso fazer? Você pode usar sabão de coco de mercado, tá? Mas se atentem, porque tem sabão de coco, que ainda mais se for em pó, que vocês forem usar, tem sabão de coco que é azul, tá? Então se atentem nisso. Se você não ligar pra cor, não tem problema. Show? Mas você vai seguir a receita no seguinte, sempre ficar olhando como tá, porque se ele já ficar dessa cor, você não vai precisar colocar mais sal, não, tá? Porque o sabão em pó já contém sódio, então pode ser que chegue a esse ponto antes mesmo de você colocar o sal. Ó, agora eu vou deixar ele descansar. Minhas receitas sempre enduradas, só como eu mostrei pra vocês no último vídeo, tá? E eu vou mostrar pra vocês já já o resultado. E conforme os dias forem passando, eu vou colocar mais água nele e assim vai. Bom, gente, já descansou por um tempo. E olha isso aqui, ó. Que maravilha de sabão. Olha isso. Super grosso e vai engrossar mais, que ainda tá morno. Ele vai pedir mais água. Aí você já coloca água até ficar a textura que você quer. Show? Então, se você gostou da receita, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe seu comentário, porque isso o YouTube entende que você gostou da receita. E ele vai te entregar mais vídeos assim, igual o meu. Também temos nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo, que tá com desconto, tá? Desse mês eu vou deixar no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!